A gente sabe que quando tem essa comemoração de engraxar o tênis do companheiro é porque o lance foi diferenciado. Dá uma olhada no gol Sala Pro dessa 16ª rodada. A jogada começa com o lançamento de gol cardoso para Malcom. Mesmo achando que o companheiro não vai chegar na bola, o camisa 96 consegue encontrar Leandro Caires dentro da área. E aí rolou essa pintura. Toque de letra do camisa 4 por baixo das pernas do marcador para garantir o primeiro lugar do gol Sala Pro da LMF.